Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Tende compaixão de nosso Senhor. Porque somos pecadores, manifestai, Senhor, a Vossa misericórdia e dai-nos a Vossa salvação. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós. Perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Ó Cristo, dia e esplendor, na treva oculto aclarais. Sois luz de luz, nós o cremos, luz aos fiéis anunciais. Guardai-nos, Deus, nesta noite. Velai do céu nosso sono. Em vós, na paz, descansemos. Se os olhos pesam de sono, velha e fiel nossa mente. A vossa destra proteja, quem vos amou fielmente. Defensor nosso, atendei-nos. Freai os planos malvados. No bem guiai vossos servos, com vossos sangue comprados. Amém. Ó Cristo, Rei piedoso, a voz e ao Pai toda glória. Com o Espírito Santo, eterna honra e vitória. Ó Senhor, seja minha proteção. Um abrigo bem seguro que me salva. Senhor, eu ponho em vós minha esperança. Que eu não fique envergonhado eternamente. Porque sois justo, defenei-me, libertai-me. Inclinai o vosso ouvido para mim. Apressai-vos, ó Senhor, em socorrer-me. Sede uma rocha protetora para mim. Um abrigo bem seguro que me salve. Sim, sois vós a minha rocha e fortaleza. Por vossa honra, orientai-me e conduzi-me. Retirai-me desta rede traiçoeira. Porque sois o meu refúgio protetor. Em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito. Porque vós me salvareis, ó Deus fiel. Demos glória a Deus Pai, ó Impotente. E a Seu Filho, Jesus Cristo, Senhor nosso. E ao Espírito que habita em nosso peito. Pelos séculos dos séculos. Amém. Ó Senhor, seja minha proteção. Um abrigo bem seguro que me salva. Nas profundezas, eu clamo a vós, Senhor. Escutai a minha voz. Vossos ouvidos estejam bem atentos Ao clamor da minha prece. Se levar-des em conta nossas faltas, Quem haverá de subsistir? Mas em vós se encontra o perdão. Eu vos temo e em vós espero. No Senhor eu ponho a minha esperança. Espero em Sua palavra. A minha alma espera no Senhor. Mas que eu vigia pela aurora. Espere Israel pelo Senhor. Mas que eu vigia pela aurora. Pois no Senhor se encontra toda graça. E com piosa redenção. Ele vem libertar a Israel. De toda a sua culpa. Demos glória a Deus Pai, o impotente. E a Sua e o Fai, o Jesus Cristo Senhor nosso. E ao Espírito que habita em nosso peito. Pelos séculos dos séculos. Amém. Das profundezas, eu clamo a vós, Senhor. Não pequeis que o sol não se ponha sobre o vosso ressentimento, não vos exponhais ao diabo. Não pequeis que o sol não se ponha sobre o vosso ressentimento, não vos exponhais ao diabo. Senhor, em vossas mãos eu entrego o meu Espírito. Vós sois o Deus fiel que salvastes, graças ao povo. Eu entrego o meu Espírito. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Senhor, em vossas mãos eu entrego o meu Espírito. Salvai-nos, Senhor, quando velamos. Guardai-nos também quando dormimos. Nossa mente vigie com Cristo. Nosso corpo repouse em sua paz. Deixai agora vosso servo ir em paz. Conforme prometestes, ó Senhor. Pois meus olhos virão vossa salvação, que preparastes ante a face das nações. Uma luz que brilhará para os gentios e para a glória de Israel o vosso povo. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai e ao Filho 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 e ao Filho. Glória ao Pai e ao Filho 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 e ao Filho. Senhor Jesus Cristo, manso e humilde de coração, que tornais leve o fardo e suave os julgos dos que vos seguem. Acolhei os propósitos e trabalhos deste dia e concedei-nos um repouso tranquilo para amanhã vos servirmos com maior generosidade Vós que viveis e reinais para sempre. Amém. O Senhor Todo-Poderoso nos conceda uma noite tranquila E no fim da vida uma morte santa. Amém. Ave Rainha do Céu Ave dos Anjos, Senhora Ave Raiz, Ave Porta Da luz do mundo és a aurora Resulta, ó Virgem tão bela As outras seguem-te após Nós te saudamos, adeus E pede a Cristo por nós Virgem Mãe, ó Maria Amém. 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 Amém.